Segunda das Arábias, peraí, terça das Arábias, fica até o final do vídeo e veja tudo que eu comprei hoje, galera, junto com o Jurandir. Talvez Jurandir, talvez não, me ajude a definir o nome dos camelo. Segunda das Arábias, brilhos, comecei, peraí, peraí, segunda não. Hoje é terça-feira! Terça das Arábias, brilhos, não estamos estreando um quadro novo. Segunda das Arábias não existe, por quê? Segunda-feira é feriado, 7 de setembro. Quando o Pedro virou day trade, galera, é o seguinte, aqui agora vamos começar a comprar as ações, porque a bolsa está derreter, galera. Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Eric, o investidor das Arábias, eu tenho o Instagram, investidor.dasarabias, onde eu falo da minha vida, falo do meu dia a dia, e falo bastante sobre investimentos e também memes de humor sobre investimentos e exterior, que é um foco muito grande. E já vamos começar com exterior. Se o foco é exterior, vamos comprar aqui algumas ações agora com a Avenue Securities, galera. A minha corretora, se você não tem conta na Avenue, clica no link aqui em cima, abre uma conta totalmente grátis, você vai ganhar 10 corretagens grátis no plano premium, e eu vou te mostrar um dos benefícios do plano premium aqui. Mas se você não quiser pagar corretagem, zero corretagem, só você mudar o plano pro plano corretagem grátis, corretagem zero. Eu tenho um plano premium, eu acho que vale a pena, e eu vou te mostrar o porquê. Mercado caindo, tudo desabando lá fora, no Brasil, tá uma desgraça geral. E eu vou comprar, óbvio, porque o investidor inteligente não liga pra oscilações, né? A gente liga só pra bons ativos e paciência. Ó, fica zen. Relaxa! Que você vai conseguir ter um bom patrimônio no longo prazo. Beleza, primo? Não, grita! Então, vamos comprar. Já tenho, ó, 866 dólares na Avenue. E minha mão tá coçando. Ó, focou nos dó. Ó, Facebook tá caindo, Google tá caindo, XP tá caindo, Frel tá caindo, Ouro e Prat tá caindo, IAU, SLV. Você é louco, galera? Eu tô afungando aqui. O meu novo mascotinho aqui, ó, eu preciso decidir o nome pra ele, hein? Ele tem cara de jurandir. Mas aí vocês me ajudam depois lá no Instagram. Não. Eu vou deixar a pesquisa, né? O melhor nome aí vai ganhar. E eu vou levar no final do ano esse camelo pra você. E vou sortear lá e vou te dar. Se você vir com o nome zoado aí, você chama ele de Daza, Eric. Eu vou te matar. Caralho, cozão! Vamos comprar, galera. Eu tô com a minha planilha da Zarabe aqui, ó. Já liberei free também, 0800. Não cobro nada. Tá nesse link aqui, ó. Só peço pra você seguir meu canal. Você curtir o vídeo. E baixa lá de graça. Eu tenho minha planilha. Ela me mostra tanto os ativos no Brasil. Tá vendo aqui, ó? Ativos no Brasil, quanto ativos no exterior. Convertidos em reais, tá? De dólar pra real. Usando a cotação em tempo real, ó. 5,36. Dólar subiu um pouquinho. Deu aquela bambeada e voltou. 5,35 agora. Acabei de atualizar aqui, ó. Você é louco. Então vamos aproveitar. Eu preciso comprar mais ouro e prata, galera. Eu preciso comprar ouro, preciso comprar prata, preciso comprar freio. Na verdade, eu preciso comprar tudo. E eu não tenho dinheiro pra tudo. Então, vamos ter que separar essa bagaça. O que eu vou comprar aqui, ó. Acho que eu vou comprar agora um pouquinho de XP. Tá caindo. De ouro. Um pouquinho de XP, um pouquinho de ouro. Quanto tá XP aqui, ó. XP tá caindo 2,69. O ouro tá caindo 0,49. O ouro tá caindo bem pouquinho. Prata tá caindo 1,82. E aí o freio tá caindo 0 também. E o Qweb tá caindo 3. Porra, o Qweb tá caindo bem. Acho que eu vou comprar ouro. Vou comprar XP e Qweb. XP e Qweb. China, através de Qweb e XPzinho, né. Financeiro. É você ficar olhando Banco Inter, galera. Nada contra. Mas, se você quer comprar Banco Inter com XP, eu acho que não dá, né. Tô perdendo esse tempo. Vamos ver aqui como é que tá. O que a gente consegue ver na parte Premium, tá? Só pra mostrar pra vocês. Stock Screener. Stock Screener, ele vai analisar uma ação, um tic, um código que você colocar aqui. E vai te dar uma opinião, né. Eu filtrei por tecnologia. XP tá aqui, ó. XP Inc. O consenso dos analistas é esperar, né. Hold. Mas aí é aquela brincadeirinha, né. Se você ver aqui o Price Chart, ó, caindo. O mercado tá neutro. Price Target, 48. Quando o mercado tá neutro, né. Pra mim, é uma oportunidade. Porque eu não quero que você compre na hora que o mercado manda comprar. Porque aí vai tá todo mundo modinha, né. Então, eu vou comprar sim. A XP. A XPzinha. Você viu pelo Stock Screener. Ele falou que o mercado tá neutro. Você pode olhar vários outros ativos, né. Você tem aqui o consenso. Aqui, ó. Neutro. Ele tá valendo o quê? 45, né. Vamos pegar. Se o preço Target, o preço Al, vai 48. Vamos pegar sim. Ó. Tem aqui alguns números, tá. Loco por ação de 0,52$ por ação. Preço sobre o valor patrimonial de 16. Não sei se tem o PL aqui. Eu acho que aqui não tem PL. Preço sobre o lucro aqui, 89. Preço sobre o lucro, 89, galera. Isso é louco. Minha estratégia é uma mistura. Eu tenho o Value Investing. Eu também tenho algumas ações com uma expectativa de crescimento futuro. Mas nada absurdo aí. Tipo, Tesla, essas coisas. Aí eu já não tenho ainda, tá bom? Então, vamos comprar aí. Tô com 800. Eu quero comprar em dólar, tá. Então, eu vou comprar 200 dólares. 166 dólares. Ordem executada. O bagulho é muito rápido, galera. Que velocidade é essa, Júlio? Você não tem noção. Já comprei. XP já comprei. Mas 166 dólares. Foi pra 10.7165. Aí o que eu faço? Eu venho aqui na planilhinha. Nossa, cara. Tô nervoso. Pô, 10.7165. Tá caindo aqui. Mudou. Ainda ele continua pra comprar. Quanto falta? Eu tenho bem pouquinho ainda. Preciso aumentar muito mais. Estou com 46 e 56. Pô, na verdade, aqui tá errado esse preço aqui, hein? Vamos começar de novo. Aqui eu preciso multiplicar esse preço. Esse preço aqui, ele tá em dólar. Aí você multiplica pela cotação aqui do... Em tempo real, né? Aí você vai trazer o valor em reais. Vamos fazer isso juntos? Tem que ser R10. É Ronaldinho! R10, irmão. Convertei o R10 aqui tudo. Agora tá com o valor certo, irmão. Essa planilha aqui é pra vocês, hein? Cada ação da XP valeu 242 reais. Eu tenho 10, ou seja, eu tenho 2.600. Agora tá certo, ó. Puta, ainda bem que eu não comprei ouro nem prata, hein? Ele tá mandando aguardar. Agora que tá convertido, ele tá mandando aguardar. Ufa, velho. Comprar a Qweb. Qweb. Tá mandando comprar mais Qweb. Vamos comprar a China. Já falei do Qweb nesse vídeo aqui, ó. Assiste aqui. Comprar mais 200 dólares. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota. Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 2. Então, 166, 500 menos 166 vai dar 344. Puta, o cara é bom aí de matemática. Será que é isso mesmo? Tomara. Comprei 344 de China, galera. Cara, tem guerra aí Estados Unidos e China, filhão? Eu não quero nem saber. 8.10. Eu tô jogando dos dois lados da moeda. O que der, eu vou estar ganhando, cara. Convexidade, né não? Convexidade. O que tiver, eu tô ganhando. Comprei aqui. Gastei aqui 500 dólares, né? Vou deixar um pouquinho de grana lá. A gente nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. Já vai que cai mais. Senta o dedo, eu compro mais. Beleza, galera? Vamos agora comprar na Clear. Deixa eu ver se já caiu meu dinheiro aqui. Já caiu meu dinheirinho. E agora eu tô pra comprar Brasil. Brasil tá derretendo. Falou o Guedes. Todo mundo lá achando que o bicho vai cair. Não quero saber se vai cair ou não. Independente disso, tô comprando bons ativos. E eu começo aqui com o quê? Vamos ver o que tem de bom aqui, galera. Ó, tá mandando comprar BB Seguridade. MGFF. MXRF. Mais rei. Eu não aguento não comprar rei não. Hum, eu não vou comprar meu rumo agora não, velho. Não mereço isso. Tá mandando comprar fundos imobiliários, galera. É. Entre a cruz e a espada. Tem que ver se tá caindo os fundos imobiliários, ó. Ó, MGFF tá caindo bem pouco. Quero ver o que tá caindo de bom. A BEV tá caindo bem. BB Seguridade tá caindo bem. IRB tá caindo mais. Cê é louco. Cê é que vai chegar o quê? Vai chegar a um real essa porra, velho? Cê é doido. A USA caindo mais. Puta, aí da outra vez só cai, velho. Klabin. É, eu preciso comprar mais... Mais Estados Unidos, né, velho? Eu preciso aumentar aqui meu... Quanto que tá de valor investido aqui? 105? Eu tô com quanto? Esse aqui é o Clear Pro. Ó, eu fiz um vídeo explicando o Clear Pro aqui, galera. Então, se você não conhece ainda esse pitch de investimento, fique ligado no Clear Pro. 115 mil. Vou deixar aqui certinho. Ele vai me dar um espaço pra comprar. Agora sim, ó. Já tô roubando um pouco aqui. Mas, velho, 115 mil investido é isso aí, velho. Eu preciso comprar isso aqui, ó. Comprar mais Alupar. Quero comprar Alupar. Quero comprar BB Seguridade. Umbev. Fleury. Helbor. Sanipar. Maldição. Pra Sanipar, velho. Praesa. Comprar a porrada aqui. Vamos lá. Começa com Alupar. Vamos comprar. Vamos comprar. Graças a Deus a gente tem uma graninha aí, né? Pra investir. O importante é investir, galera. Pensar no futuro. Cês sabem aqui? 65% é um estudo da INSPER. Instituto de Estudo de Pesquisa. Ele mostrou que 65% dos brasileiros não pensam no futuro. Eles só vivem no presente. É o famoso Present Bias, né? O viés do presente. Os caras não tão cagando pro futuro. Pelo menos eu tô aqui, ó. Ai, Dazão, comprar Ambev. Foda-se. Vou comprar Ambev. É melhor do que comprar Ambev do que ficar gastando dinheiro com cachaça e não pensar no futuro. Eu prefiro cachaça. E lembra que não é recomendação, tá bom? Então vamos comprar logo aí. Como é que faz aqui? Não tem como uma semana. Comprar, vender, Alupar. Eu vou comprar mais... Olha, tá mandando pedir pra mim comprar 20. Mais 20. Então eu vou comprar 20. Alupi. Alupi 11, galera. Mandei. 20 Alupi 11. Aqui já nas ordens, já consigo ver na Clear que já executou. Já vou botar aqui, ó. Mais 20. 246. Ambev. Vou comprar mais 357. Eu sou o cara do fracionário, velho. Aqui comigo não existe lote. Nunca vi lote. Nem sei o que é isso. Nunca comi. 29. Bora, bora, bora abrir, moço. Bora. Antes que a bolsa suba. Antes que a bolsa suba. Se a bolsa subiu, eu morro. Já fez essas brincadeiras na rua? Se aquele carro vira esquina, eu morro. Ou você vai na calçada que é preto e branco, você vai pisando só na cor. Ou uma ou outra. Já fez isso daí? Não. Puta, esse bagulho era da hora, velho. 281. Tô zerando tudo aqui, sem pendências. BB Seguridade. 25, BB Seguridade. É nóis, que heróis. BB SE 3F. BB Seguridade pagando aí, cara. 8% de Dividend Yield. Cê tá louco. Cê tá louco, velho. 8% de Dividendo, velho. Puta que pariu. Eu gosto de BB Seguridade. Cê gosta, velho? Comenta aí se você gosta ou se prefere Porto Seguro, Sul América. Cada um tem um gosto, né, brimoso? Gosto é igual bundinha. Cada um tem a sua, né? Vamos lá. Deixa eu comprar 25 aqui. 1,90... É, 25. 25, BB Seguridade. Nem tô vendo o preço. É mercado, cê vê? Comigo não tem Midigaja. Bota aí o Dividendigo aí na tela. Ai, eu só invento o editor, né? Feitado. Tô vendo o Dividendigo aí. Pra quem não sabe, o meu editor é a minha esposa, viu, galera? Ela fica louca comigo que eu fico inventando esses bagulhos. Ela sempre me ganha, velho. Ela sempre me ganha. É, eu tô me sentindo um... Adorável. Próximo, próximo. Fleury. A Fleury inventou um sistema lá, o... Saúde ID, alguma coisa assim. Eu tava dando uma lida. E a ação bombou muito, né? Subiu muito. Ainda bem que eu já tava comprando uma bem antes, a Fleury. Mas mesmo assim, ela pediu pra eu comprar aqui. Mas, porra, eu não vou comprar a Fleury agora, não, velho. A Fleury tem um salto gigantesco. Ó, tá subindo ainda, velho. A Fleury é foda, viu? Ó, vou guardar tudo isso aqui. MGFF eu gosto, hein, cara. MGFF é um... Ó, o BSR... Vamos comprar o BSR, galera. O BSR virou REC R11, tá? Esse fundo do BSR11, ele era uma parceira entre o BS e o REC, né? O BS saiu, mas o nome manteve o BS. E agora só mudou o nome e voltou pra... Pra administradora aí, REC. Ai, o BSR... Quanto tava valendo o BSR? Ele não trouxe o BSR, velho. Ah, porque talvez agora começou a renomear, foi pra REC. Nossa, tá 103. 103. Eu preciso... Começar a pesquisa como é REC R11. É o mesmo, tá? O mesmo ativo, galera. Olha lá, ó. 103,89. Por isso que tá mandando eu comprar. Deixa eu ver se agora eu preciso comprar. Eu preciso comprar ainda. Entrega um dividendo aí de 0,6 por mês. É bem sólido. É um fundo de... É um fundo de papel. La Casa de Papel. Vou comprar três. E agora tá pedindo pra comprar o quê? MGFF? Rumo. Rumo tá caindo. Putz, não aguento mais comprar rumo, velho. Comprar rumo toda vez, velho. Isso é louco. Vou esperar um pouco. Rumo. MGFF. Cadê o MGFF? Tá caindo um pouquinho. XPLG. XPML. Preciso comprar XPML. Preciso comprar XPML. Deixa eu ver o que eu tava. O XPML. Ninguém dá nada, coitado. Do shopzinho. Coitado do shopping. Ninguém compra mais. Tá subindo. Então eu não vou comprar, não. A gente não compra 17 MGFF. Vou comprar 10. 950. Nossa, vai dar uma porrada. Comprar 5. 6. Eu não gosto de número ímpar. Vocês já sabem. Se vocês me seguem, vocês sabem. Eu vou comprar o resto. Comprar um pouco de MXRF. MXRF eu fiz subscrição. Vou esperar. Eu fiz subscrição. Vai vir uma porrada aqui. Pobrimoso. Acho que é isso, hein? Hoje, hein? Vou deixar uma graninha paradinha. Vou comprar aqui, ó. Taesa também. Foda-se. Que tem pra hoje, velho? Bolsa tá caindo. A gente compra. Se amanhã cair, compra mais. Taê 11 aqui, ó. É, a Taesa não tá subindo, velho. Nem vou comprar ainda. Vou comprar sim, velho. Aqui é estratégia. Vamos parar de ser emocional e mais racional. Tá pedindo pra eu comprar 8? Vou comprar 8. É agora. Tá pedindo pra eu comprar 8? Eu vou comprar 8. E não sei falar mais nisso. Beleza, abrimos? Acho que é isso. Foi muito legal a segunda da Zarabia. Terça da Zarabia. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não me conhecia, me siga no Instagram, nas minhas redes sociais. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Seguir o canal. Toda semana eu tô lançando aí um vídeo. Toda segunda-feira. E final do mês aí eu lanço o Carteira da Zarabia. Esse mês já vai sair. O Carteira da Zarabia mostrando a minha evolução do patrimônio. Mostrando aí os meus aportes no mês. Quanto que eu gastei efetivamente com aportes. Pra você ver que é possível qualquer um. Seja com pouco dinheiro ou com muito dinheiro. Conseguir ter um patrimônio muito maior investindo. Beleza? Lembrando que eu comecei com pouco. Então, pare de ficar de olho gordo aqui nos meus aportes. Eu comecei com pouco. Seja melhor que você. E é nóis. Tamo junto, brimbos. É nóis. Até o próximo vídeo. Bora rodar. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma